Vamos começar! Então o fundo vai ficar meio escuro, mas vocês conseguem me ver de boas, beleza? Então bora, rapaziada, mano, se com fé em Deus a gente vai conseguir comprar um croma, comprar mais luzes aí pra iluminar e fazer um croma legal aí, sei lá, mano. Pra pelo menos tirar o fundo, né, velho? Fica uma parada da hora. Mas, rapaziada, isso aqui não veio ao caso não, mano, lançou o novo Minato. E eu quero fazer esse vídeo aqui rapidão, talvez esse vídeo aqui saia no domingo no Natal. Então eu fiz o Natal pra todo mundo aí, beleza? O Natal é dia 25, né? Natal é dia 25, então eu vou postar dia 24. Acabou de baixar uma parada que eu tava baixando aqui, mas beleza, velho. Mano, vamos pro vídeo, beleza? Que no vídeo de hoje, meu parceiro lançou o novo Minato aqui, filho. Se liga nesse Minateira, velho. Lançou o novo Minato. Como eu mostrei o evento pra vocês, eu só vou mostrar os eventos que chegaram aqui, beleza? Como é que faz o evento aqui do Minato e tal, beleza? Bom, primeiramente, rapaziada, saiu o eventinho aqui, como eu falei pra vocês. Apareceu aqui o Recruit, beleza? Apareceu aqui o Recruit, tá? Você pode caixar, você pode caixar aqui, ó, pra conseguir mais dessas paradas, desse selamento. Que a única coisa que você pode usar nesse evento é esse Limited Recruit Ticketzinho aqui. Que é o selamento do evento, beleza? Você só pode usar ele, como você está vendo aqui, ó, onde eu tô clicando, beleza? E, mano, lançou esse eventozinho aqui, beleza? Que é pra você pegar no Free esses eventos, beleza? Essa parada do evento, mano, aqui, ó. Tem um dia, eu não entendi muito isso aqui porque eu consegui fazer, beleza? É, eu consegui fazer esse evento aqui, mas não consegui fazer novamente no dia seguinte. E eu não entendi, velho. Então, eu vou falar uma parada pra vocês. Deu merda, velho. Deu merda pra quem é Free. Deu merda, tá ligado? Que eu só fiz uma vez e não tô conseguindo fazer mais. Mas bora ver daqui pra frente, beleza? Façam esse evento aqui pra vocês coletarem no total de 1, 3 e 3. De novo, vocês coletarem no total de 6 pacotes aí. Vai dar bom pra vocês, beleza? Tem esse evento aqui também, o Merry Xmas. Onde você faz login e pega algumas recompensas bem interessantes, beleza? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês pra que serve esse Candy aqui, beleza? E, mano, aqui também você faz missões, ó. Play Midas. Vou fazer uma missão aqui pra vocês verem. Por exemplo, essa missão aqui, ó. Se vai você fazer missão, aí completa aqui, beleza? Completa 1, 2, 3, 4, 5. Falta só 1 aqui pra gente completar. E beleza, mano. Olha lá, ó. Completamos a missão. Você vai lá e pega aqui, beleza? É muito simples, beleza? Esse ticketzinho aqui também é bem importante. Já, já vocês vão ver porque ele é importante. Aqui vocês gastam um total de 5 mil pra pegar, beleza? Eu peguei isso aqui no vídeo, só que o vídeo deu uma bugada, o microfone deu uma bugada, ficou chiando. E a gravação travou todo e eu tô tendo que regravar isso aqui de novo, beleza? Mas é o bom que eu acabo que não esquecendo de nada e passando tudo pra vocês. Ele acaba aqui sendo o melhor. Lançou isso aqui, tá? Isso aqui vocês coletam e vocês vão gastar 5 mil. Quem tá jogando aí, provavelmente quem tá assistindo vai jogar, né? Ou tá jogando. E, mano, isso aqui você gasta 5 mil. Pode pegar que vale a pena, beleza? 5 mil Jade, no caso. E, mano, esse aqui é pago, né? Então não convenhamos com nada. Isso aqui não recomendo vocês gastar não, porque gasta demais aí, tá? Aqui também, cara, não vale a pena porque você pega essa recompensa de graça, beleza? E aqui a gente usa o Candy, tá vendo aqui, ó? Aquele docinho que eu mostrei pra vocês, ó? Aqui no login, ó. Você gira aqui, ó. Christmas Spectacular. Aí você gira e tem a chance de ganhar lá em cima uma veste ou uma invocação. Se você quiser dar a cagada aí, mano, você vai ganhar bastante coisa, tá ligado? Já ganhei duas coisas aqui, mas bora pro próximo. Esse evento aqui, ainda consegui fazer um só, ó. Você tem que pegar esse biscoitinho aqui do Shurek. Parece aquele biscoitinho do desenho do Shurek. Quem lembra aí? Do Sherek. Quem lembra aí do Sherek, mano? O desenho lá do Sherek. Parece aquele biscoitão gigante. E, mano, é aqui que você usa o Christmas, o tiquetezinho que eu falei pra vocês, ó. Aqui que vocês coletam. E recomendo vocês pegarem todos os selamentos, ó. Esse cristal e esse Advanced Summon, é... De Summonação aqui pra vocês roletarem, beleza? Que vai ajudar demais vocês aí. E de resto, mano, pode pegar o resto tudo aqui, velho. O que vocês quiserem, beleza? Mano, aqui tem isso aqui. Isso aqui seria interessante pegar. Caso dê de graça pra gente. Ainda vou ver, porque não chegou isso aqui ainda, tá ligado? Ainda não chegou isso aqui ainda. E eu vou pegar isso aqui, mano, ó. Isso aqui serve demais. É lá pras Gears, lá da aba das Gears. Esses são os eventos aqui de Merry Christmas, ou seja, de Natal, de Feliz Natal. Aqui a gente tem já eventos de Login, onde você pega aqui, ó, Summons. Pega isso aqui, que é bastante importante também. A gente tem missõezinhas aqui também, que chegou, ó. Tem essas missõezinhas aqui. Você faz missões. Isso aqui já é missão de recrutamento. Ou seja, tem missão de recrutamento pra vocês gastar selamentos e pegar coisas de volta. Ou seja, você gasta selamentos e pega itens de volta. Assim fica uma recompensa bem... Fica meio que uma troca, tá ligado? Você gasta pra receber. É bom vocês gastarem nesses eventos aí, que é muito importante, velho. Tá ligado? Aqui você tem que fazer um Wish Recruit. Que é gastar no recrutamento limitado, beleza? De ninjas épicos. Ninjas épicos. Presta atenção no que eu tô falando. Isso aqui você tem que ganhar um equipamento Red Mais. Aqui ganha um Platina. E aí tem que completar essas missões aqui. Pra mim é impossível por enquanto, beleza? E tem isso aqui que você tem que fazer missão também, beleza? Isso aqui você faz missão pra coletar. Ok, eu tenho que fazer essas missões aqui, mano. Ainda não joguei o game ainda, mas vou completar isso aqui já, já, mano. Assim que terminar o vídeo, beleza? Fica aí. Se vocês estão curtindo, rapaziada, o conteúdo desse game, comenta aí, por favor, velho. Comenta aí que o comentário de vocês é muito importante pra mim continuar com o game, beleza? Mano, logo, logo mais vou trazer PVP aí. Jogando só com o Uchihas. E pra quem não sabe, minha continha... Nanimo nai. Minha continha tem, mano. Eu já peguei aqui, ó. Se liga, rapaz. Se liga no ninja do homem. Então, fiquem ligados aí, beleza? Mano, demais. É isso tudo que chegou, beleza? Já mostrei tudo pra vocês, mano. Já mostrei tudo. Aqui, rapaziada, vou só pegar uma paradinha junto com vocês, beleza? Só pra encerrar o vídeo com chave de ouro. Que aqui tem um total de 25 pergaminhos de ninja que eu posso pegar. Eu vou pegar do Bi, porque tá muito roubado esse Bi aqui, mano. Tem muito ninja da hora pra pegar, ó. Todos os ninjas épicos estão aqui, ok? Todos os ninjas épicos, mano. Recomendo vocês pegarem o Bi, o Orochimaru, é... Hidan, Kakashi, é... Esse Sasukezinho aqui, beleza? Esse Sasuke aqui. Toby também é muito roubado. Bicho... Mano, bicho roubado demais, velho. Mas o mais roubado é o Bi. E eu aconselho vocês irem no Bi, beleza? Vai na minha que vai dar bom, tá? Vai na minha que vai dar bom. É, agora só vai ficar faltando, acho que mais 25 frags, mano. Pra gente abrir e pegar o Bizão, velho. Quando eu recrutar esse Bizão, eu vou trazer PVP pra vocês com esse Bi. Porque esse Bi tá muito... É muito Broken. Pensa em um ninja Broken, é esse Bi. Quando se fala no sentido da palavra Broken, é o Bi. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa aqui, beleza? A gente ganhou algum pergaminho de invocação aí. E esse foi o vídeo, tá, rapaziada? Espero muito que vocês tenham gostado, mano. Vou editar rapidão aqui pra trazer pra vocês esse conteúdo, beleza? E tamo junto, valeu. Tenham um Feliz Natal, mano. Que 2023 seja... Mano, que 2023... Acabei bugando aqui. 2023 seja um ano... Que 2024, no caso, né? Mas que o seu Natal seja um bom Natal aí, que venha um 2024. É... De alegria, de felicidade, de muita conquista pra nós. Inclusive pra gente aqui do canal. Se Deus abençoa, a gente vai pegar 4 mil. O canal vai bombar muito. Espero muito que dê bom. E... Mano, tô com muito conteúdo pra trazer pra vocês aí, velho. Então, fiquem ligados, viu? Valeu, bom Natal, Feliz Natal. E... Fui... Fui... Fui...